Olá, o Ministério da Saúde lançou em Brasília a campanha nacional de detecção precoce do câncer de mama. O ministro Alexandre Padilha também apresentou o balanço nacional dos exames de mamografia realizados no primeiro semestre de 2012. A partir de agora, você acompanha a reapresentação do lançamento da campanha. Senhoras e senhores, tem início a coletiva de imprensa e lançamento da campanha de câncer de mama. Outubro Rosa 2012 e a apresentação do balanço nacional de câncer de mama. Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para detecção precoce do câncer de mama. Este ano, o Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Nacional de Câncer, José de Alencar Gomes da Silva, Inca, produziram materiais informativos com recomendações visando o controle e a redução da mortalidade pelo câncer de mama. Assistiremos agora a apresentação do vídeo e do jingle da campanha de câncer de mama Outubro Rosa 2012. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada dois anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Inca, Ministério da Saúde, Governo Federal. Convidamos agora para apresentar a campanha publicitária. Opa, desculpa, o jingle. Aqui é Zezé Mota e eu quero falar sobre câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Mulheres de 50 a 69 anos devem fazer mamografia a cada dois anos. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Inca, Ministério da Saúde, Governo Federal. Convidamos agora para apresentar a campanha publicitária da FEMAMA a senhora presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, Mayra Kalef. Boa tarde. É um prazer imenso, senhor ministro, nós estarmos aqui fazendo toda essa ação juntos e com a participação de toda a imprensa nacional. Isso é uma homenagem, em primeiro lugar, para as vitoriosas, as mulheres que passaram pelo câncer de mama. E nós sempre queremos lembrá-los que é uma grande luta essa que nós estamos encampando em associação com o Inca, com o Ministério da Saúde, outras parcerias, para que a gente consiga realmente mudar a estatística brasileira de alta mortalidade pela detecção tardia. E estamos mudando. Então, nós queríamos rapidamente passar alguns slides, por favor, para mostrar para vocês que são 33 mortes por dia e o Brasil tem discrepâncias nos estados. Alguns estados com quase 100 casos por 100 mil mulheres, outros estados com 30 casos por 100 mil mulheres, talvez ainda não registrados, ou que tem um pouco menos, mas há ainda um problema de registro em alguns estados. Mas Porto Alegre, por exemplo, tem 125 casos por 100 mil mulheres. Então, nós temos uma mortalidade altíssima de 12 mil mulheres ano. Esse ano, 12 mil mulheres vão morrer por uma doença que tem cura. Próximo. Nós temos ainda essa estatística que talvez seja o foco do nosso trabalho em conjunto, senhor ministro, que temos ainda poucos casos com 95% de cura, que é o que podemos atingir. Mas estamos desenvolvendo não só campanhas, mas principalmente infraestrutura, informação para que a gente consiga mudar esses números. Porque depende da sociedade civil, depende dos médicos, depende dos gestores, depende de todo mundo um pouco. Próximo. Quando esse mapa estratégico foi desenhado, em 2006, a Femama entendia que 75% da cobertura mamográfica tinha que acontecer no país, 100% com certificação de qualidade, e que o tempo máximo entre a primeira consulta e o início do tratamento tinha que mudar. Bom, eu tenho grande prazer em anunciar muitas mudanças de lá para cá. Então, até 2015 é o nosso prazo para conseguir isso. E eu estou vendo que as coisas estão acontecendo com uma articulação, com o primeiro setor, com mobilização social e avanços tecnológicos. Próximo. A Femama, hoje em dia, é uma coalizão de 57 associadas. São entidades com milhares de participantes, então é uma rede muito grande, em 17 estados e mais o Distrito Federal. Nós também fazemos parte, somos membros internacionais de várias instituições. Eu só queria salientar a American Cancer Society, a ULA-CAN, que é a União Latino-Americana contra o Câncer, e a sociedade de Harvard, que é uma sociedade que só trabalha para tentar desenvolver políticas públicas para países de baixa e média renda. Então, é focado para onde nós nos encontramos hoje em dia. Próximo. A Femama foi o responsável, em 2008, para trazer o movimento para cá. E hoje é um movimento que todo mundo pede para entrar. Não se pede para entrar. É o movimento de todos nós, o Movimento Rosa, aliado a um gesto mundial hoje em dia, porque o primeiro de outubro está acontecendo isso em praticamente todos os países que eu conheço. Ficou um pouco ruim aqui, mas a estratégia de mídia e de acesso, em 2011, ela tentava priorizar a detecção precoce à população geral para a redução de mortalidade. A capacitação também fazia parte disso, então nós batemos muito na capacitação de médicos, de agentes de saúde, de todos os níveis dentro da saúde pública. E esse ano, a gente está focado nas pacientes, nessas mulheres que a gente, vocês já recebem o bottom, nessas mulheres que a gente está chamando de batalhadoras, porque é uma batalha todos os dias. E nós chamamos o governo, então, para que consiga superar esse desafio de diminuir o número de dias de espera na fila para cada passo entre a primeira consulta e o tratamento. Próximo. O desafio em 2011, e pela pesquisa recente que foi feita pelo Instituto Avon e Femama, nós vimos que isso ainda se confirma. Elas não fazem mamografia, senhor ministro, porque elas têm dor, porque elas acham que têm risco de morte, porque elas têm medo de perder a mama, o cabelo, o marido. Então, é uma série de medos, e elas preferem não saber. Por elas, elas não fariam mamografia. E é por isso que, no ano passado, nós desenhamos uma campanha, próximo, e a G2 é a nossa parceira voluntária nisso, mamografia, se não fizer por você, faça por mim, por que eu quero que você sobreviva se tiver o câncer de mama próximo. Esse ano, o desafio persiste, e a gente está vendo que existem ainda barreiras para fazer a mamografia, tanto no acesso quanto comportamentais. Os maridos, nessa pesquisa, disseram que nunca falam sobre isso com as suas mulheres, nunca incentivaram as suas mulheres. Por exemplo, aí no ginecologista. Então, é como se não fosse um problema da família, e o câncer de mama é um problema da família. Nós temos urgências que precisam de atenção, próximo, e essas urgências vêm nessa última fase dessa campanha desenhada, o ano passado, próximo, que fala que nós precisamos mudar. Agora, teve notícias fantásticas. Vê que 75% da cobertura mamográfica já é lei, desde 2008, que toda mulher tem direito à mamografia e à cadeia a partir dos 40 anos. O 100% de certificação, o Ministério entendeu, e por um esforço também feito pelo Inca, há três ou quatro anos, através do doutor Santini e seu time, conseguiram colocar o Programa Nacional de Qualidade e Mamografia em andamento. E o projeto de lei, aprovado na Câmara dos Deputados, agora em junho de 2012, já consegue estabelecer pela primeira vez um prazo máximo de 60 dias. Já é um bom começo. Antes não tinha prazo. Era, no mínimo, as mulheres reclamam de 180 dias para conseguir um tratamento. Então, esse projeto ainda precisa passar pelo Senado, e já tem data, segundo... Não sei, senadora, senhora senadora, se já temos a data, parece que é em outubro, já está pautado e nós temos que fazer com que ele aconteça. Tudo isso está dentro de uma grande ação que a presidenta Dilma assumiu perante a sociedade brasileira, o ano passado, em março, dizendo que o Programa Nacional de Controle de Câncer de Colo e de Útreo, Colo de Útreo e de Mama, era uma prioridade no governo dela, e isso tinha que acontecer. Próximo. Então, esse ano, a nossa campanha é chamar essas mulheres e essas famílias para a luta, e não deixá-las à margem da sociedade, como elas têm estado. E, talvez, o testemunho delas, que passaram por isso, seja, talvez, a nossa maior arma para mostrar para as outras que não precisa ter medo, que isso não é sentença de morte. Então, as batalhadoras, todo dia uma vitória contra o câncer de mama, próximo, e todo dia, o lançamento é hoje, mas o site começa agora na segunda quinzena, ele foi desenvolvido pela G2, e isso, ele traz informações qualificadas, e como a gente vai ajudá-las ao enfrentamento da doença, com depoimentos, e uma série de coisas que elas reclamam, porque isso ainda é uma doença do silêncio, e elas têm que esconder isso, às vezes, até dos seus próprios familiares. Próximo. As batalhadoras, essas são voluntárias, todas portadoras de câncer de mama, que emprestaram, tiveram a coragem de assumir que tiveram câncer de mama. Próximo. E a maior conquista que ela teve ao vencer o câncer de mama foi ver suas filhas crescerem. São essas pequenas, será pequenas, vitórias que a gente quer comemorar. Próximo. E você tem implantes para ficar mais bonita? Ela, porque teve câncer de mama. Desmistificar um pouco, que isso acontece em mulheres idosas, e todas ficam mutiladas. Essa teve que perder a mama, sim, mas ela está reconstruída, e, com esse sorriso, acho que é um estímulo para que outras venham procurar acesso rápido. Próximo. Nós temos uma oportunidade dada pelo Ministério, e eu acho que aí é uma questão de todas as ONGs, os sites, convoco também a SBOC, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, para publicar essas consultas públicas que, às vezes, passam no esquecimento, mas elas estão lá, elas ficam abertas 20 dias, 40 dias, e nós temos duas agora, falando sobre a rede de atenção às pessoas com doenças crônicas, e também a Rede Nacional de Desenvolvimento e Inovação de Fármacos Anticâncer. São coisas que nós, público em geral, podemos alivotar, podemos dar a nossa opinião. Isso é uma maneira de trabalhar junto. E o que nós almejamos é que mais informação qualificada seja veiculada. Aí por todos, não é só uma questão do governo. Essas são os dados recentes dessa semana da pesquisa do Instituto Avon, data popular em parceria com a Femama. duas em cada dez mulheres consideram o diagnóstico de câncer como uma sentença de morte ainda. Mais de um terço dos homens não consideram a mamografia como exame importante e não encorajam as suas mulheres a fazer. Tem uma série de coisas que eu também gostaria de chamar a atenção, que 70% ou 80% das mulheres, independente do nível social, vão ao ginecologista todo ano. Mas elas reclamam aqui que eles nem sempre pedem ou palpam a mamografia ou palpam a mama. Próximo. Tem outra coisa que nós continuamos na luta. O Trastuzumab finalmente foi incorporado. Acho que o prazo agora é janeiro e fevereiro, para que ele entre realmente na prática médica das usuárias do SUS. Nós ainda temos que discutir como vamos fazer para que essas pessoas tenham esse acesso. A dose é importante. As pacientes metastáticas que responderam e têm um intervalo livre de doença de mais X. Nós podemos combinar isso. Também é importante, porque nós sabemos que o bloqueio do HER2 junto com agentes quimioterápicos para mulheres que já responderam é fundamental. Próximo. E, por fim, esse projeto de lei que eu já citei prevê o prazo máximo de 60 dias para usuárias do SUS entre o diagnóstico e o início de tratamento. Já foi aprovado pela Câmara, está em análise do Senado. Mas eu só queria chamar a atenção que já no início, no final, no ano passado, o prazo da ANS para planos de saúde era de 21 dias úteis para procedimentos de alta complexidade. Então, isso existe já, funcionando para uma parte da nossa população e para outra parte, está dependendo agora de uma aprovação do Senado e infraestrutura, claro, a partir daí. Próximo. O comprometimento de governos com as políticas públicas relacionadas ao câncer de mama está na base da nossa mobilização da sociedade e aqui representada, então, pela Femama. A legislação brasileira precisa acompanhar as inovações tecnológicas em saúde pública e privada trabalhando para que o câncer de mama mate menos, cada vez menos, mulheres do país. Então, nós queremos que as nossas batalhadoras vivam para exercer com dignidade a sua cidadania e contribuir para um país melhor. Esse é o recado da Femama. Neste momento, recebe das mãos da senhora, presidente da Femama, Mayra Kalef, a sombrinha rosa, um dos símbolos da causa rosa que remete ao acolhimento das pacientes do câncer de mama. Convidamos a senhora, senadora da República, Ana Mélia de Lemos, a receber a sombrinha e a atriz e apoiadora da campanha, Zezé Mota. A gente não está ofendendo. Para apresentar o Balanço Nacional de Câncer de Mama, convidamos o senhor secretário de Atenção à Saúde, Eulvécio Miranda Magalhães Júnior. Boa tarde a todos e a todas. Senhor ministro Alexandre Padilha, senadora Ana Mélia, que tem sido uma grande aliada da saúde como um todo, dessa causa, em particular, no Congresso Nacional. A senhora Mayra Kalef, também uma nossa parceira importante. E a Zezé Mota, que está como madrinha dessa campanha. E o nosso representante da Organização Pan-Americana de Saúde, tem sido parceiro, Joaquim Molina. Pode passar, por favor. Na linha que a Mayra acaba de falar, nós estamos muito alinhados nessa perspectiva de pensar o conjunto do problema câncer de mama como um todo, na visão da integralidade, que é um dos princípios do SUS. Então, nos interessa muito essa disseminação de informação, as questões relativas à promoção da saúde, que interferem nos fatores de risco, a prevenção de complicações do diagnóstico precoce, rastreamento, confirmação de diagnóstico e tratamento integral, reabilitação, apoio psicológico integral, enfim. Então, é nessa perspectiva que o governo federal, a própria presidenta Dilma Rousseff, ainda bem no início do governo, em março de 2011, lança o projeto especial, o programa especial de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, com dois focos, câncer de mama iniciais e prioritários. Câncer de mama e câncer de colo do útero. Dois cânceres que afetam majoritariamente as mulheres brasileiras, com grandes desigualdades regionais, em desfavor da região amazônica e do Nordeste, e plenamente evitáveis e preveníveis nas suas complicações. Pode passar? Pode passar. Eu vou apresentar muito sinteticamente, nós teremos brevemente uma reunião do Comitê de Mobilização, onde a gente vai poder debater e ouvir, a sociedade como um todo, os dados mais completos. Mas, apenas como uma síntese, a nossa meta é, nesse tema da mamografia, ainda é um grande desafio, temos avançado ao longo dos anos, mas ainda, como a Mária falou, ainda é um grande desafio. Essa, dada oportunidade, com boa informação, para as mulheres acima de 40 anos, mediante indicação clínica e faixa de rastreamento, universalmente, 50 a 69 anos, a nossa meta até 2014 é ter 65% dos exames realizados na faixa etária, projetando 3,8 milhões de exames realizados, com um conjunto de recursos de quase 800 milhões de reais. Nós temos observado, e tem sido uma luta persistente, junto com estados e municípios, um crescimento. Se compararmos o período da intensificação desse nosso programa, semestre a semestre, primeiro semestre de 2010, comparados com 2012, nós tivemos, em relação a 2010, um aumento de 28% dos exames de rastreamento. Isso é muito significativo, é muito importante que tenha ocorrido. E, na faixa etária, em especial, que é o foco da nossa atuação, um aumento maior ainda, proporcionalmente bem superior, de 41%. Isso significa que nós estamos ampliando os exames e tendo a faixa etária de rastreamento como prioridade de atuação. Mas ainda precisamos muito avançar. Pode passar? Tem uma grande diferença entre os estados. Isso é uma síntese dos estados, que também guardam dentro deles muita desigualdade, mas nós temos, especialmente na Paraíba, Pernambuco, comparando 2010, 2011, mais uma vez, o primeiro semestre, é uma forma gráfica, aumentos importantes. Por exemplo, 113% no Amazonas, na Bahia, 114%, 88% na Paraíba, 96% em Pernambuco, 102% no Distrito Federal e outros estados com crescimento menor. Nós estamos com todos esses dados bem espacializados e numa agenda de discussão com o CONASO, com a Zemes, no sentido de colocar esse problema com mais ênfase para os estados e municípios. Pode passar? Essa é a outra forma de verificação, mostrando esse aumento de números e de valores também em termos percentuais. Pode passar? Com a diversidade no país e com alguns vazios assistenciais significativos de oferta mais próximos das usuárias, nós estamos desenvolvendo, vai ser, o ministro vai anunciar hoje, uma portaria que estimula e dá forma dentro dos normativos do Sistema Único de Saúde, um projeto que viabiliza, inclusive consolida algumas iniciativas estaduais muito significativas de mamografias móveis, para cobrir importantes áreas do país, e não estamos falando só da Amazônia, do interior do Nordeste, mesmo no Centro-Oeste, Sul e Sudeste, temos áreas do interior que não temos porte, escala para ter serviço em cada município, em cada micro região. Então, é muito importante que, em um agendamento prévio, com articulação com o Estado e os municípios, a gente tenha, pode passar, esse programa. Quer dizer, buscando aumentar a cobertura da oferta, que, com muita divulgação, a gente ia usando a capilaridade das milhares, 33 mil equipes de saúde da família, 38 mil unidades básicas de saúde, essa intensiva informação pode facilitar. Mas tem que ter oferta. Então, a gente fornecer regularmente o exame em regiões que não vão ter, durante muito tempo, escala para ter um serviço fixo, desde que agendado e muito controlado. E, evidentemente, também acoplando a esse serviço de mamografia, serviço de confirmação diagnóstica, como já temos experiência, como na Bahia, Rio de Janeiro, em que você confirma o diagnóstico precocemente e dá oportunidade do início desse desafio de encurtar o tempo entre diagnóstico confirmatório e início do tratamento nas várias modalidades ou no tratamento combinado. Além, evidentemente, de estarmos fortalecendo as redes regionais de atenção à saúde. Pode passar? Vou aqui também fazer menção, a Mayra disse, um esforço enorme, utilizando a nova legislação federal, que o Congresso aprovou e a presidenta Dilma sancionou, com a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, a CONITEC. Foi um exercício muito interessante, diálogo, de discussão científica, de discussão técnica operacional, e o Transtuzumab sendo incorporado. Nós estamos no período que a legislação determina, de até seis meses, a determinação do ministro é agilizarmos ao máximo isso. Estamos tomando todas as providências para dar, em dezembro, para se iniciar em janeiro, a oferta, e aí vamos discutir os protocolos, vamos apresentar isso no comitê científico, no comitê de mobilização, de tal forma que a gente tenha, dentro dos critérios técnicos, com os marcadores testados, a oferta para todo o barrigão. Um esforço de 130 milhões por ano, que o SUS está colocando à disposição como uma novidade importantíssima para a melhoria da qualidade de vida e a redução da morte precoce evitável. Pode passar? Outras iniciativas são muito importantes no sentido de dar o melhor uso ao recurso público, não no sentido de economizar, mas no sentido de que esse recurso possa ficar alocado para mais confirmação diagnóstica, ampliação do rol de terapêuticas disponíveis. Então, só com o Imatinib, o Glivec famoso, nós tivemos uma redução significativa ao centralizarmos a compra, ao distribuirmos o país todo sob controle, nem em parceria com os estados. Uma economia de 386 milhões ao longo desse período, dessa nova metodologia, o que nos permite, mais uma vez, realocar esses recursos em ampliação da oferta no Sistema Único de Saúde. A mesma coisa com o Rituximab, que a gente tem, desde 2010, uma possibilidade grande de estar economizando. Pode passar? Serve para outros tipos de câncer também, evidentemente. Também, muito rapidamente, foi aqui já feita a menção, muito importante que a gente oferte mamografia, mas tenha mamografias de qualidade. Ainda temos um percentual no Brasil, no setor público e no setor privado, então, essa é uma questão absolutamente universal, vale também para a questão dos planos privados de assistência à saúde. Muitos problemas na qualidade, o que é um risco enorme, tanto para um não diagnóstico, quanto para um diagnóstico inadequado ou uma busca de confirmação diagnóstica sem sentido. Então, esse Programa Nacional de Qualidade, com o INCA, com a Anvisa, Colégio Brasileiro de Radiologia, coordenado pelo Ministério da Saúde, já está em curso, já estamos recebendo informações regulares de um número enorme de serviços e, até o ano que vem, nós vamos ter todos os serviços brasileiros sobre controle de qualidade, públicos e privados. Além da mamografia, que desvenda o diagnóstico, nós vamos confirmar o diagnóstico. Então, um esforço, nós temos uma meta, estamos perseguindo com várias modalidades, com convênios, com filantrópicos, com estados e municípios, ter mais 59 centros de confirmação diagnóstica, seja biópsia guiada, seja ultrassonografia, para termos, todas as mulheres brasileiras terem acesso a tempo e a hora, encurtando esse diagnóstico, esse tempo do tratamento e o diagnóstico original. mas também é preciso descentralizar a oferta de centros especializados de oncologia. Então, nós temos feito uma... não temos tido, a não ser cuidados técnicos para o credenciamento, não temos tido nenhum represamento de novas habilitações, guardando coerência com o diagnóstico regional de necessidade. Portanto, fizemos uma modificação histórica nos critérios, quebrando o dispositivo populacional como condição para ter serviço, o que permite aproximar serviços, os CACONs e o NACONs, da população. Apenas em 2012, já fizemos credenciamentos anualizados de mais de 7 milhões de reais. E também uma iniciativa importante, inédita, nessa dimensão e no formato. A expansão, na verdade, nós vamos chegar até 100 de 80, no primeiro momento, serviços de radioterapia, seja expansão, colocação de radioterapia, onde já tem serviço de oncologia, ou novos serviços. Portanto, expansão e novos serviços. Numa metodologia que vai permitir, inclusive, incorporação tecnológica no Brasil, uma fábrica das duas grandes multinacionais que fabricam no mundo, dando condição ao SUS de mais sustentabilidade, geração de emprego e renda no Brasil e redução ao longo do tempo de custos de manutenção para os equipamentos que estão aqui no Brasil. Nós estamos na fase final para o lançamento desse edital, já com todo o mecanismo preparatório, junto aos órgãos de controle e estudos internos, audiências públicas feitas, de tal forma que a gente tenha uma quantidade enorme, num curto espaço de tempo, nos próximos anos, de novos serviços de radioterapia pelo país afora. E, fechando todas essas iniciativas, estamos em uma fase de negociação com estados e municípios. Na verdade, é um grande fecho de uma revisão completa em todos os aspectos da Política Nacional de Oncologia. Vale para o câncer de mama, vale para o câncer de colo de útero, mas também para os outros cânceres. Pode passar? Apenas para relembrar, isso é o que a gente tem anunciado e monitorado dentro do governo federal, uma expectativa de investimento que temos cumprido, apesar de todo o alongamento pela legislação, de até 4,5 bilhões até 2014, nesse conjunto de iniciativas na área de câncer, incluindo o câncer de mama. Pode passar? Que é quase um bilhão. E, para terminar, temos tido a contribuição ampla da sociedade civil, como a FEMAMA, mas, para relembrar com carinho, a participação da nossa Hebe Camargo, que participou de todos os estágios da discussão do Comitê de Mobilização, esteve presente em Manaus com a Presidente da República, com o Ministro Padilha, do lançamento em 2011, e acompanhou uma homenagem nossa, carinhosa, do Ministério da Saúde. Obrigado. Neste momento, Ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, assina a portaria que institui o programa de mamografia móvel e que aprova o regulamento técnico que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Dispõe sobre o uso de raios-x diagnósticos em todo o território nacional. Neste momento, convidamos o senhor Ministro do Estado da Saúde a entregar a homenagem à atriz Zezé Mota pela participação e colaboração dada a campanha do câncer de mama. Convidamos a atriz Zezé Mota para receber das mãos do senhor Ministro a sua homenagem. Convidamos a atriz Zezé Mota a fazer uso da palavra. Desde o dia em que eu disse sim a participar dessa campanha, que eu tenho ouvido de todas as pessoas muito obrigada, muito obrigada, muito obrigado, muito obrigada. Mas, na verdade, eu acho que essa participação é mais do que um dever como ser humano e como mulher. E eu fiquei muito feliz também, ministro, porque durante a gravação da campanha eu fiquei sabendo que já há uma preocupação do Ministério da Saúde com relação à anemia falciforme, porque eu trabalhei durante dois anos e meio para o governo no Rio de Janeiro na Secretaria de Direitos Humanos e aí eu descobri essa... Fui informada sobre anemia falciforme e fiquei muito impressionada porque eu pensei se eu sou uma pessoa que leio, que me interesso, antenada, eu não tinha conhecimento dessa doença, imagina a população, né? Então, eu fiquei muito feliz de saber que já há uma preocupação com isso. Então, eu gostaria de homenagear a FEMAMA, ao Ministério da Saúde e a todas as pessoas envolvidas nesse projeto com um trecho de uma canção do Paulo César Pinheiro e do saudoso João Nogueira que chama-se Minha Missão, porque eu acho que todo mundo que está envolvido nessa campanha está cumprindo com dignidade a sua missão aqui no planeta. Só um trechinho para não me alongar muito. Canta a música toda. Quando eu canto é para aliviar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto estou sentindo a luz de um santo estou me ajoelhando aos pés de Deus canto para anunciar o dia canto para amenizar a noite canto para denunciar o açoite canto também contra a tirania canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz sem câncer de mama. senhoras e senhores com a palavra o senhor ministro de estado da saúde Alexandre Padilha Boa tarde Boa tarde a todos boa tarde a todas não tem nem muito o que falar mais né depois da fala da Mayra do Elvesio e agora da Zezé Mota dizer que o foco do Ministério da Saúde nesse outubro rosa e se associando a iniciativa da sociedade civil em primeiro lugar é reconhecer e apostar que todos os avanços na saúde eles precisam sempre colocar os usuários do sistema único de saúde como protagonistas das mudanças todos os nossos avanços que nós tivemos sempre foi com a capacidade de fazer com que as pessoas que usam o sistema único de saúde com seus familiares organizações de defesa dessas pessoas se envolvessem diretamente não só na formulação das políticas na construção de mapas estratégicas estabelecimento de metas mas na mobilização permanente para a melhoria do atendimento e na qualidade da saúde e ampliação do acesso ao serviço de saúde se nós conseguimos nesse outubro rosa fortalecermos a capacidade das entidades de usuários de pacientes de defesa do direito das mulheres do conjunto de usuários do sistema único de saúde para que se chame a atenção não só para esse tema mas sobretudo que se mobilize o conjunto do sistema único de saúde para melhorarmos o atendimento em relação ao câncer de mama uma parte dos nossos objetivos já vai ter sido alcançado então quero agradecer muito toda a FEMAMA em nome da Maira Kalef e agradecer muito a Zezé Mota da disposição dela e envolvimento dela na campanha agradecer a senadora Anamélia que no Congresso Nacional sobretudo no Senado uma das grandes debatedoras do tema agradecer a OPAS que sempre dá suporte técnico ao conjunto de decisões do Ministério da Saúde o CONAS o CONASEMES que está aqui o INCA em nome do Dr. Santini que não pode estar aqui hoje mas está muito bem representado agradecer ao INCA a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a todos que estão aqui um segundo objetivo é que a gente toque fale sobre o tema e com isso se reduza cada vez mais o preconceito que existe em torno do câncer a Maira sabe disso o Ministério da Saúde acompanha alguns projetos pilotos de agendamento online a partir da Unidade Básica de Saúde da mamografia como esforço para que as mulheres tenham o exame realizado em tempo adequado no mais curto espaço possível e que a data do exame seja marcada a partir da Unidade Básica de Saúde sem ter que entrar em uma fila sem ter que esperar para esse agendamento temos acompanhado vários projetos pilotos com suporte do Ministério da Saúde na sua implantação e é impressionante que chega a taxas de 25 30% a ausência no dia do exame marcado o chamado absenteísmo no show como se fala em companhias aéreas e fomos analisar profundamente porque que algumas mulheres faltavam no dia do exame o exame estava marcado com data marcada pelo SUS exame gratuito não precisa pegar fila tempo adequado porque que de 25 até 30% das mulheres faltavam no dia do exame e uma proporção muito importante tem a ver com os dados que a Mayra Kalef mostrou aqui das pessoas às vezes terem medo de realizar o exame de que o exame possa identificar trazer algum tipo de diagnóstico da ideia de que o câncer não tem cura ou de que o tratamento é bastante doloroso sofrido que impacta muito na qualidade de vida de todas as preocupações simbólicas que existem em torno da feminilidade da sexualidade ao se tratar por câncer de mama então se a gente puder cada vez mais falar desse tema com naturalidade envolver não só mulheres homens o conjunto da sociedade mostrar que um conjunto de mulheres ao fazer o diagnóstico precoce puderam se tratar vencer um câncer que é possível vencer o câncer quando nós fazemos o diagnóstico precoce e também se pudermos tratar os vários fatores de risco que estão ligados ao câncer todos nós sabemos da relação direta do tabagismo com o câncer de mama todos nós sabemos da relação direta da obesidade com alguns tipos de câncer de mama então tratarmos também dos fatores de risco também será um grande ganho nesse outubro rosa então a nossa grande preocupação é trazer mulheres do dia a dia agradecer a Zezé Mota que toca no coração na mente de cada um trazer um conjunto de mulheres para se envolverem cada vez mais nesse esforço do diagnóstico precoce fazendo exame clínico com o profissional de saúde e a mamografia quando indicada e o terceiro grande objetivo é chamar a atenção para a profunda desigualdade que existe ainda no acesso e na qualidade do tratamento no diagnóstico do tratamento de câncer no nosso país e de um conjunto de estratégias que o Ministério da Saúde tem coordenado desde 2003 como foi citado aqui e que é fundamental a cooperação com as secretarias estaduais com as secretarias municipais para que elas sejam alcançadas que esse conjunto de estratégias sejam cada vez mais reforçadas por um conjunto da sociedade brasileira por quem acompanha nós montamos um comitê de acompanhamento permanente desse programa que reúne não só especialistas gestores mas representantes da sociedade é fundamental que a gente enfrente essa desigualdade no acesso ao diagnóstico ao tratamento de câncer e a desigualdade e brutal desigualdade também em relação a qualidade no atendimento em vários serviços no país e isso depende de um conjunto de estratégias como já disse o eu vesti no nosso programa que passa por expandir os serviços diagnósticos sobretudo na região norte nordeste do país interior sul e sudeste em algumas regiões metropolitanas o IDSUS quando nós fizemos o IDSUS não foi à toa que nós colocamos como um dos indicadores da cesta de indicadores que compõem o índice do IDSUS o índice de desenvolvimento do SUS colocamos o acesso à mamografia nós temos mapeado agora mais de 800 municípios brasileiros onde o não acesso à mamografia foram fundamentais para mostrar um baixo desempenho do IDSUS mapeamos os 260 e poucos municípios brasileiros mais de 60 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes cujo não acesso à mamografia foi o que puxou para baixo o desempenho do IDSUS para que exista uma grande prioridade na ampliação ao diagnóstico nesses municípios sobretudo a intensificação da estratégia de tratamento combinando com a expansão do centro de radioterapia como disse aqui o Elvesio combinado com grande esforço talvez o nosso principal gargalo hoje para a expansão dos centros de radioterapia na região norte nordeste do país no interior do centro-oeste sul e sudeste são profissionais médicos especializados em radioterapia oncologia clínica com capacidade de diagnóstico além de físicos nucleares para os equipamentos de radioterapia o Brasil está hoje fazendo a maior aquisição do mundo inteiro de aceleradores lineares o programa de aquisição centralizada do Ministério da Saúde de 80 novos equipamentos de aceleradores lineares e o maior programa de expansão de serviços de radioterapia do mundo inteiro hoje nenhum país do mundo está fazendo o programa que nós estamos fazendo isso vai inclusive influenciar como um dos critérios da aquisição desses aceleradores que se construam a fábrica de aceleradores no nosso país usando o poder de compra a partir da instalação desses aceleradores nosso principal gargalo para isso nós temos fortalecido muita abertura de residências médicas em oncologia vai ser exatamente temos médicos nessas regiões preparados especializados para o cuidado à oncologia clínica dizer que para nós fizemos questão de mostrar esse número seria divulgado na reunião do comitê mas nós fizemos questão de antecipar esse dado de que o Brasil através das ações aumentou em 41% o número de mamografias realizadas na faixa etária prioritária comparando 2012 com 2010 primeiro semestre de 2012 com primeiro semestre de 2010 o Brasil aumentou em 28% o total de mamografias independente da faixa etária comparando o primeiro semestre de 2012 com o primeiro semestre de 2010 nós antecipamos esse dado para o começo do outubro rosa exatamente para sensibilizar mobilizar o conjunto da sociedade brasileira sobretudo as mulheres que mais mulheres tem feito exame de mamografia mais mulheres tem conseguido fazer um esforço do diagnóstico cada vez mais precoce do câncer de mama que estamos no caminho correto de expansão do acesso ao diagnóstico mais precoce que é possível sim enfrentar seja o preconceito seja a desigualdade que existe no acesso ao diagnóstico e tratamento e por fim essa portaria que nós assinamos hoje aqui da mamografia móvel desde 2011 o Ministério da Saúde estimulou desde o ano passado nós estimulamos a adoção de alguns projetos sobretudo em estados que tinham maior dificuldade do acesso ao diagnóstico eu não estou falando só do interior falo também das regiões metropolitanas do estado do Rio de Janeiro por exemplo o Ministério estimulou alguns estados a adotarem estratégias de mamógrafos móveis ou rurais ou terrestres que possam mobilizar pontualmente uma parte da população levar rapidamente no período curto o acesso a esses exames em localidades onde é muito difícil ter um mamógrafo muito difícil ter assistência técnica permanente do mamógrafo muito difícil ter um mastologista que possa concluir o diagnóstico ou seja apostando na estratégia de que em algumas regiões do país para encurtar esse tempo de espera para ampliar o acesso é fundamental que os estados e municípios adotem estratégia de mamografia móvel então nós estimulamos desde 2011 aqui no caso de Brasília o GDF para vocês terem ideia que não é questão do interior o GDF tem feito uma estratégia de mamografia móvel na periferia de Brasília e no entorno de Brasília estimulamos o estado da Bahia que mapeou o interior do estado em 10 regiões diferentes com estratégias específicas quando falamos de mamografia estamos falando do primeiro exame de rastreamento da confirmação diagnóstica quando for necessário então biópsia quando for necessário estimulamos o estado do Rio de Janeiro na região metropolitana estimulamos o estado do Amazonas e a partir da avaliação desses projetos construímos um debate com o Conasco o Conasemes no âmbito da tripartite uma portaria que estabelece um programa de mamografia móvel que tem como dois grandes critérios de prioridade o primeiro exatamente aqueles municípios onde o IDSUS o índice de desempenho do SUS mostra uma baixa cobertura da mamografia e o impacto que essa baixa cobertura de mamografia tem no desempenho do sistema único de saúde naquele município então conjunto de municípios que estão nessa situação e um segundo critério é a própria existência do vazio assistencial da não cobertura sobretudo da faixa etária prioritária de rastreamento estabelecida pela Organização Mundial de Saúde pela OPAS que é a partir de 50 anos mas envolvendo também o conjunto das mulheres a partir dos 40 anos prevendo um acesso cada vez mais frequente dessas mulheres o exame de mamografia então esses são esses dois grandes critérios a partir dessa portaria o Ministério da Saúde abre um credenciamento universal de serviços que possam prestar esse serviço de mamografia móvel então prestadores de serviços sejam filantrópicos privados que possam participar desse credenciamento universal que facilita o trabalho para o gestor estadual e municipal porque é ele que faz o contrato ele que faz a contratação do serviço e o Ministério repassando o recurso para a realização do exame nesses projetos que nós fizemos foi possível por exemplo fazer esse exame de mamografia móvel em unidades móveis que percorrem longas distâncias no interior desses estados com o valor pago pela tabela SUS a demonstração de que o valor do procedimento é possível fazer em função da escala de exames que são realizados então é assim no caso do estado da Bahia é assim no caso da região metropolitana do Rio de Janeiro foi assim no caso também do interior do Mato Grosso do Sul que teve algumas experiências nesse sentido como é o caso aqui da periferia e o entorno de Brasília e nós acreditamos que com essa portaria com a implementação desse programa o credenciamento universal nós vamos poder chegar mais próximo sobretudo daqueles municípios onde tem um grande vazio assistencial ainda no acesso às mamografias então só concluindo e deixando aberto para perguntas dos jornalistas nós estamos mostrando que o caminho está correto 41% de aumento de mamografias comparando ao primeiro semestre de 2012 comparando com o primeiro semestre de 2010 28% 41% de aumento na faixa etária prioritária de 59 anos 28% de aumento na população em geral mas apontando que o acesso ainda é muito desigual e que nós precisamos cada vez mais reduzir essa desigualdade no acesso ao diagnóstico e ao tratamento e também lutar contra o preconceito ao câncer mostrando que o câncer é possível curar quando o diagnóstico é cada vez mais precoce e segue as orientações dos profissionais de saúde você assistiu a reapresentação do lançamento da campanha nacional de detecção precoce do câncer de mama no primeiro semestre de 2012 foram feitos no país 2.139.000 exames de mamografia conforme o balanço apresentado houve um aumento de 16% em comparação com o primeiro semestre de 2011 o ministro Alexandre Padilha assinou portaria que cria um programa de mamografia móvel unidades oncológicas vão percorrer locais estratégicos dos municípios para a realização do exame a implantação está prevista para este ano em todo o país o lançamento da campanha ocorreu durante a programação do outubro rosa movimento internacional que estimula a participação da sociedade nas questões relativas ao câncer de mama continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal outubro rosa Legenda Adriana Zanotto